E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio do brincando com a genética aqui no The Sims 4. Hoje, para descobrirmos como seriam os filhos de Cris e de Tex aqui no The Sims 4, um casal que vocês também têm me pedido um monte em todos os vídeos. E lembrando que vocês podem continuar deixando sugestões de quem vocês querem ver nesse desafio aí nos comentários. Eu estou criando uma lista e estou colocando todos os nomes nela. E eu espero continuar trazendo, caso vocês continuem apoiando. Então, por isso que é muito importante vocês deixarem muito like no vídeo, compartilharem nas redes sociais e entre os seus amigos, e se inscreverem aqui no canal, caso não estejam inscritos, e ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho para saberem sempre das novidades. E não esqueçam também de se inscreverem nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição, junto com o link da playlist, para caso vocês tenham perdido algum dos episódios. Eu confesso para vocês que eu não imaginei que essa série fosse fazer tanto sucesso, mas eu mesmo estou me divertindo um monte, porque brincar com a genética é algo muito legal. Bom, vamos então começar. Eu vou mostrar aqui para vocês a Cris e o Tex, que eu baixei da galeria do The Sims 4. Quem acompanha o canal aqui há bastante tempo, é claro que já reconheceu a Cris e o Tex, que eu já vou mostrar para vocês, porque eles fizeram parte da série de O Namorado Perfeito, e eles também participam do Vida de Bebê, gente, duas séries que eu adoro, e que eu super recomendo para vocês assistirem, e eu também vou deixar os links delas aqui na descrição do vídeo, depois passem por lá e confiram a playlist toda. Olhem só como a Cris é bonita, gente, a Cris, ela tem um rosto tão delicado, e o Tex, o Tex é um bop, gente, o Tex é muito, muito gatoso, gostoso, não é à toa que eles se combinam perfeitamente. Infelizmente, assim como quando eu trouxe a Mirelle e o Júnior, eu não pude trazer a Ju, né? Assim como a Úrsula também não participou daquele outro episódio, porque a ideia é nós jogarmos com a genética dos dois, e descobrirmos que outros filhos eles teriam, quais combinações sairiam, fora a Ju que já existe. E lembrando das regras, nós vamos jogar com a genética, aleatorizar o filho três vezes, e depois aleatorizar o nome do filho três vezes. Nós vamos fazer duas meninas e dois meninos. Eu estou louca para saber o que é que vai sair dessa combinação. E vocês? Façam as suas apostas aí nos comentários. Vamos colocar aqui, jogar com a genética, vamos colocar a Cris de um lado, o Geo de outro, e vamos começar aleatorizando uma menina adolescente. Olhem que coisa mais linda, mas essa não vale, gente. Nós temos que aleatorizar agora. A primeira vez... Olha só! Que legal! Ela me lembra um pouco do Jean, né? Ela tem os olhinhos pequenos, assim, do Jean. O nariz parece ser mais da Cris. Ela tem um tom de pele um pouquinho mais pálido, mas eu confesso para vocês que eu simplesmente amo este cabelo. Ele foi, inclusive, inspirado no cabelo de uma youtuber. Vocês acreditam nisso? Vamos aleatorizar uma segunda vez, então. Vamos ver. Olha só, gente! Olha o estilo dela! Ela é muito estilosa. Eu adorei a combinação de roupa. Eu adorei o cabelo curtinho, super moderno, com esses brincos maiores. E esse óculos, meio geek. Gostei muito. Caros filhos da Cris com o Gia. São lindos demais. E eu estou quase parando o jogo de novo para salvar esses filhos para eu, de repente, utilizá-los em outras séries. Ai, não, gente! Eu não acredito! Olha, essa aqui é a terceira filha. Na minha opinião, ela não é tão bonita, assim, como as primeiras filhas da Cris e do Jean. Mas é ela a escolhida, gente. Ela foi aleatorizada três vezes. A roupa dela até que está bem engraçada. Está uma roupa meio kawaii, assim. O rosto dela é que eu não sei quem ela me lembra, gente. Talvez aqui o queixo da Cris, os olhos. Eu acho que os óculos é que estão atrapalhando um pouco esse visual, sabe? Vamos descobrir o nome dela? Vamos colocar aqui. Um, dois, três! Essa aqui, então, é a Silvana Mine Girl. Vamos descobrir, então, como será o primeiro filho deste casal aqui tão amado. Colocar aqui o Tex. Vamos colocar aqui adolescente. Vamos colocar aqui homem. E uau, gente! Só que esse aqui também não vale. Eu adorei esse maxilar quadrado. Esse nariz adunco. Uau, a fisionomia dele é linda demais. Vamos, então, aleatorizar pela primeira vez. E olha, que bonitinho e simpático. Ele me lembrou muito a Cris, gente. Ele tem um rosto super fofinho. Eu quero todos eles pra mim. Eu acho que eu vou depois ficar brincando de aleatorizar filhos da Cris e do Tex, só pra ter mais integrantes na nossa série das gêmeas opostas. Imagina só. E agora, vamos aleatorizar, então, uma segunda vez. Tadã! Aqui está. Uau, que combinação é essa? Apesar dele ter os olhos grandes da Cris, ele lembra muito o Jean. Eu acho que o nariz é do Jean, o formato de rosto é do Jean. Que legal, gente! Vamos agora descobrir quem será o filho definitivo. Aleatorizando a terceira vez. Meu Deus! Muito bom! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Peculiar a roupa do menino. Fala sério. Isso nós não podemos negar. Foi uma escolha meio duvidosa. Mas não vamos também discutir. Vai que ele quer trazer ovinhos de chocolate para a gente. Eu não vou questionar e nem negar, gente. Mas o rosto dele é lindo demais. E eu com certeza vou salvar ele pra mim. Eu preciso. Bom, gente. Este aqui é o primeiro filho dos dois. E nós vamos descobrir agora o nome dele. Um, dois, três. Joel, my and girl. Prazer, muito prazer. Muito bonita essa pessoa. Nós vamos agora conhecer a segunda filha de Cris e de Tex. Vamos então aqui jogar com a genética. Botar o Tex. Colocar adolescente. E olhem só. Já é muito bela esta primeira menina que apareceu. Mas vamos aleatorizar a primeira vez. Nossa, gente. Que mistura diferente, né? Eu não estou conseguindo identificar daqui pra baixo com quem ela se parece. Mas os olhos eu acho que definitivamente são da Cris. E parece que os filhos da Cris adoram um cabelo curto, né? E apesar dos nossos cinza aleatorizados não serem muito bons de moda, eu gostei do visual dela. Parabéns. Vamos agora para a segunda aleatorização. Aqui está. Haha, legal, gente. Realmente. Acho que a genética deles devem impor ter cabelo curto. Não é possível uma coisa dessas. Agora vamos descobrir a filha definitiva. Tadá. Hahaha. Nossa, que sobrancelha grossa. De quem que ela herdou essa sobrancelha? E pelo visto o cabelo verde veio aí de algum traço meio rebelde do vida em família. Mas o rosto dela é muito bonito, gente. E ela parece ser uma assim super descolada, bem despojada, assim, com um estilo mais street. Ela deve gostar bastante de conforto e quem sabe até de alguns esportes radicais. Porque olhando pra ela ela não parece assim uma skatista? Parece, né, gente? Vamos então descobrir o nome dela. Um, dois, três. Ela se chama Sylvia Mine Girl. Vamos agora então descobrir o segundo filho homem deste casal. Como é que ele será, gente? Vamos colocar aqui o Tex. Vamos colocar em homem. Em adolescente. Ai, já gostei. Mas a sobrancelha eu acho que está fina demais. Então vamos aleatorizar a primeira vez. Ai, que engraçado esse chapéu. Gente, que roupas são essas que aparecem? Que coisa mais pirada. Vamos aleatorizar uma segunda vez. Nossa, de novo sobrancelha fina. Que diferente, né? Porque essa sobrancelha não é de nenhum dos dois. Vamos então agora descobrir o filho definitivo. Aleatorizando a terceira vez. E... Tadã! Ele tem uma testa larga, né, gente? Ele praticamente não tem franja. E ele também está com a sobrancelha bem fina. Mas ele lembra muito, mas muito mesmo, o rosto do Jean. Com os olhinhos pequenininhos. E o rosto bem angular, assim, com o maxilar super marcado. Ele está com uma roupa bem clean, bem básica, né? Super esportiva. Mas até que não está das piores. Levando em consideração as coisas que a gente já viu por aqui. Vamos descobrir então qual é o nome dele. Um, dois, três. Ele se chama Francisco. Muito prazer, Francisco. Agora eu vou novamente mostrar um pouquinho de cada um da família. Pra que vocês me digam aí nos comentários. Qual foi o filho que vocês acharam mais bonito. E o que vocês acharam, então, da genética da Cris e do Tex. Bom, gente. Lembrando que esta aqui é a Cris. A mãe da Ju. Este aqui é o Jean. Também conhecido como Tex. Ele também tem um canal e grava com a Cris e com a Ju. Esta é a primeira filha. A Silvana. Este é o primeiro filho. O Joel. Esta é a segunda filha. A Silvia. E este é o segundo filho. O Francisco. E eu, no meu gosto. Eu, com certeza, fiquei apaixonado pelo Joel, gente. E vocês? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Que vocês tenham se divertido. E que se vocês quiserem que eu traga mais youtubers e outros personagens famosos, independente de formarem especificamente um casal ou não, digam nos comentários e deixem sugestões. Podem ser personagens de filmes, de séries, de novelas, internacionais ou também brasileiros. Não tem problema. Podem ser youtubers ou até personagens de jogos. Que se eu encontrar conteúdo personalizado ou encontrar eles na galeria, com certeza eu trarei para vocês. Não esqueçam de deixarem bastante like no vídeo, de compartilharem, de se inscreverem aqui no canal, caso não estejam inscritos. E de ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho. E hashtag Romão um milhão! Bom, gente. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.